Ou, a gente já começa mais um dia com a desgraça. Olha, eu não me lembro de ter concedido privilégios de cutucão pra nenhum técnico e nenhum aluno não, viu? Vou começar a bloquear a técnica, vou começar a tirar aluno de curso, porque o fato da pessoa estar no site, ou ter sido aluno meu, ou ser aluno, ou ser técnico, que precisou de algum apoio, não dá privilégios de cutucão. Não, não existe pra mim a diferença entre cutucão de dono de drone, cutucão de técnico, cutucão de parente, cutucão de mulher que eu estiver saindo, tudo pra mim é a mesma desgraça, cutucão. Eu não vou olhar, hum, cutucou, mas é fulano. O que eu vou olhar? Hum, cutucou, né? Então eu vou mandar tomar no cu. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês. Vocês estão vendo isso daqui, né? Pois é. É, é fácil. Essa noite pra dormir aqui em casa foi sinistro, tá? Então, pensando nisso, hoje eu precisei cancelar a aula da parte da manhã. Eu coloquei o meu status de WhatsApp assim. A aula de hoje no curso tá cancelada. Vou gravar dentro das possibilidades e enviar aos alunos e técnicos. Não contente, eu precisei ativar de novo as mensagens automáticas no meu WhatsApp. Porque aí eu tirar as mensagens, a desgraça começa a cutucar de novo. Aí qualquer um que me mandar mensagem no WhatsApp, recebe a seguinte mensagem automática. Não respondo mensagens explicadas. Seja breve e objetivo. Áudio não. Se enviou mensagem, espere. Insistir faz com que volte ao fim da fila. Respondo as mais antigas, lá embaixo da lista primeiro. As do topo serão as últimas. A melhor opção é não ser impaciente e aguardar ser respondido. Todos são iguais e não suporto impacientes. Se o drone está em conserto, aguarde. Não dou notícias. Devolvo no primeiro cutucão sem terminar. Todos sabem disso. Se for cobrar algo, não foi feito ainda. O final 9041 tá me dando bom dia aqui. Eu tô pouco me fodendo pro seu bom dia. Seu drone tá aqui. Quer pegar do jeito que tá e arrumar você mesmo? Pode levar. Vocês terem ideia? Eu tô com esse drone aqui, que é usado por uma empresa, tá? É um Altel Evo 1. Ele completo, com todos os itens que estão aqui, custa 21 mil reais. É um drone usado pela empresa. A empresa tá cutucando? Não. Virou e falou, na vida, a gente viu o seu trabalho. O tempo que você precisar tá ótimo. Tão me dando bom dia? Não. Eu não gosto de ninguém me dar bom dia. Quando alguém me dá um bom dia e não é uma mulher que eu tô transando, o que é que eu penso? Pá! Já fez isso pra mim? Notícias do meu drone? Notícias do orçamento? Eu não vou ver ali que tá escrito bom dia. Só vou entender que você é um corno maldito que tá querendo fuder o resto do meu dia. Você tá pouco se fudendo se o meu dia vai ser bom. Você só quer a bosta do seu drone. E agora técnico, tá? Olha, vou tratar igualzinho cliente. Mandou uma mensagem, tem que esperar eu fazer o que tiver que fazer. Tô trabalhando, passando mal, com problemas na próstata. Eu tô pouco me fudendo pra impaciência de técnico. Eu quero que técnico e impaciente vai pra puta de pariu. Sendo aluno meu ou não. Tem que fazer alguma coisa? Então, espera eu fazer. Não vou me matar pelo que eu tenho que fazer pra você ou pra ninguém, não. Tá ruim até pra eu andar, meu. Quer que eu saia e ficasse carregando peso assim? Quer? Aí, ó. Tô cheio de faixa. Faixa, tá? Pra suportar um pouquinho da dor que eu tô na barriga. Aí, técnico. Ai, conseguiu fazer isso? Ai, conseguiu fazer aquilo? Cadê a aula? Cadê a minha aula? Cadê meu link? Cadê? Cadê? Me dá, me dá. Vou tirar do curso e vou bloquear a técnica aí, velho. Na moral mesmo. Eu venho aqui no canal todo dia pra xingar pessoas impacientes. Agora, técnico vem atrás de mim. Ei, ei. Já fez isso? Ei, ei. Ei, 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 ei. Vou bloquear. Todos. Que me encherem o raio da paciência. Não sabem ler aqui, não? Quer que eu desenhe? A melhor opção é não ser impaciente e aguardar. Tá escrito em grego? Não dá pra entender isso aqui no meu WhatsApp, não? Que saco. Aí, a gente passando mal, a corda é cheia de cutucão. Olha, eu não faço distinção entre gente. Não faço. Se tiver um parente meu pendurado no penhaço e alguém que eu nunca vi na vida, também, os dois pedindo ajuda, eu vou decidir ali quem que eu vou ajudar. E, com certeza, a regra não será. Ah, não. Meu parente, opa. Eu vou decidir pelos meus critérios e pode ser no UNIDUNIT, viu? Não existe isso de um, fulano, eu considero. Mas considero mais o meu pau. A única coisa que eu considero nesse planeta é o meu pau. Todo o restante da humanidade, pra mim, é a mesma bosta. A mesma coisa. Não existe isso de um fulano é legal, o outro não. Então, eu vou ajudar o fulano. Tá aqui, ó. Um humano, um humano, um humano, outro humano. Pra mim, não existe isso de, ó, esse humano é legal. Esse ali não. Ah, esse ali também. Então, esses dois que vão ser primeiro. Isso, pra mim, é safadeza. Então, mandou a porra da mensagem no WhatsApp? Tá escrito aqui, em português, bem claro, ó. Tá escrito. Se for cobrar algo, não foi feito ainda. Aguarde. Eu acho que qualquer retardado mental consegue entender essa frase aqui. E é por causa dessa frase que eu vou bloquear. Qualquer maldito que eu tiver que fazer alguma coisa, e a pessoa sentir necessidade de ir lá e... Você já fez isso? Vou bloquear qualquer pessoa.